Todas as quintas-feiras o Dr. Vitor Vasconcelos está aqui com a gente. Ele é neurocirurgião e cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Dr. Vitor, prazer tê-lo de volta. O que quer dizer? Você veio semana passada, eu que não estava, né? Prazer estar aqui com você novamente. É um prazer estar com você novamente. Vira um pouquinho o microfone. Prazer com todos. Isso. Boa tarde a todos. Bom, primeiro vou pegar 30 segundinhos do seu tempo para mandar um abraço para um colega que trabalha com você, né? O Dr. Léo Sodré faz aniversário hoje. Grande, Léo Sodré. Meus parabéns. Saúde, felicidades. Parabéns, Léo. E muitas alegrias com o seu time de futebol também, viu? Que por coincidência é o mesmo que o meu, mas a gente deseja muita felicidade. Dr. Vitor, quem não fica muito feliz é quem tem dores na coluna. E algumas vezes elas são causadas por artrose. O que é a artrose de coluna, Dr. Vitor? Guarizo, esse é um dos temas mais frequentes no nosso consultório. Você já aconteceu de quando a corda tem um dor bastante importante na parte mais de baixo da coluna? Já, muitas vezes. Quase todo dia. Pra os ouvintes aqui também. Já aconteceu algum episódio em que a dor, ela se torna muito intensa à medida que você anda ou fica de pé, mas que depois quando você repousa e para, a dor cessa, né? Essa é uma queixa muito comum, Guarizo, relacionada à artrose, tá? Esse tipo de queixa, que é uma queixa mais dinâmica, né? Por assim dizer, ou seja, o paciente, quando ele anda uma certa distância, ele começa a sentir uma espécie de peso na região lombar, irradiando uma certa... como se fosse uma dormência, formigamento, ou até uma incoordenação da marcha, de modo que, se ele não para, acontece até de ir ao chão, perder o equilíbrio. Esses são os sintomas da artrose de coluna, quando esta se manifesta com o estreitamento do canal lombar. Então, a artrose é isso. É um processo de desgaste, que acontece em todas aquelas estruturas ali da coluna lombar, não só na lombar, mas principalmente nela, que decorrem do processo de desgaste do disco, dos ligamentos e das próprias vértebras. E, com o passar do tempo, isto vai estreitando o caminho por onde os nervos cruzam na coluna. Com isso, essa pressão aumentada sobre os nervos, à medida que eles são exigidos, principalmente na posição de pé, caminhando, eles começam a dar sintomas. Que são esses que a gente falou? E tem um desgaste natural pela idade? Como que a gente pode definir que a pessoa vai ter artrose? Alguma predisposição genética? Isso. Veja, no que se trata da parte mais comum, os fatores de risco para a artrose são, em especial, a idade. Então, é um assunto de muita relevância, porque cada vez mais nós vivemos mais, né? E queremos também que vivamos melhores. Ou seja, com liberdade para andar, fazer suas atividades. O primeiro fator de risco, portanto, é a idade. É em decorrência do processo de desgaste natural que a doença acontece, portanto, ela é mais frequente na faixa entre 50 e 60 anos. Mas não só isso. O seu estilo de vida também conta. E quando eu falo isso, falo de modo abrangente. Tanto no estilo de vida, atividades recreativas e profissionais, para aqueles que fazem atividades de grande carga, por exemplo, levam peso, ficam muitas horas sentados, aquilo vai fragilizando a coluna, sobrecarregando os discos e vértebras, acelerando o processo de desgaste, mas também é o estilo de vida no tocante à parte de saúde como um todo. Risco que a obesidade, por exemplo, pode trazer em sobrecarregar essas regiões e, portanto, acelerar o processo de desgaste, que viria, muitas vezes mais futuramente, de modo mais antecipado. Você esteve aqui com o André Berenguel nas últimas semanas. Eu estava de férias, mas a gente, antes de eu sair de férias, chegamos a conversar sobre a posição de dormir. Exato. Isso também pode agravar ou pode ter algum reflexo para dar artrose na coluna? Olha, a artrose na coluna, ela vem mais em decorrência da sobrecarga. Até que na posição de dormir, não é tanto o problema, porque, de um modo ou de outro, claro, a gente vai estar ali numa posição sem sobrecarga. Acontece mais, principalmente, a posição de dormir no sentido de evitar dores musculares, em que você permanece numa posição incômoda, gerando tensões. Mas, em relação ao estreitamento, ao desgaste, os fatores de risco maiores são a idade e estilo de vida relacionado à sobrecarga lombar, seja do próprio peso do paciente, seja de atividades laborais. Isso realmente conta muito. Nós citamos aqui, então, os fatores de risco, que são esses que você enumerou, e os sintomas, como diferenciar, por exemplo, um mau jeito de uma doença como a artrose, que é um desgaste, na verdade. Excelente. O sintoma mais predominante, como a gente pincelou ali no começo, para ver se alguém se identifica com isso, dos ouvintes, é a queixa de dor na coluna, com irradiação para as pernas, dependente da posição que isso encontra. Então, essa dor, que é dinâmica, ou seja, dependente da posição, é o clássico da degeneração, da artrose de coluna, causando o estreitamento do canal lombar. Então, o clássico é, o paciente, ele, ao acordar, ele está bem, não sente dor nem na coluna, nem na perna. Mas, quando ele fica de pé, ou seja, com uma coluna um pouco mais esticada, este canal que já é estreito, ele se estreita mais. E, se você ainda exige do nervo, você piora os sintomas. Então, o paciente, ele, classicamente, não sente dor ao estar sentado, ao estar deitado, mas, ao andar, ele, depois de uma certa distância, algo em torno de um, dois, três quarteirões, ele pode começar a sentir essa dor na coluna, parte baixa da coluna, irradiada como uma certa queimação, um peso, ou até uma incoordenação nas pernas. E isso é progressivo. Com o passar do tempo, à medida que o desgaste progride, a estenose, o estreitamento aumenta, a cada vez mais ele tem os sintomas em menores distâncias. Então, o paciente, classicamente, fala, doutor, olha, antes eu andava três quarteirões e sentia essa dificuldade, eu não conseguia na farmácia, não conseguia no mercado, eu tinha que sentar umas duas vezes até lá. Depois, eu vim percebendo que um quarteirão, meio quarteirão, e agora até em repouso, começa a sentir essas dificuldades. Aí, antes da gente chegar nos tratamentos, doutor Vitor, a pergunta que todo mundo faz, porque acredito eu que, você dando essa explicação, a pessoa que tem uma dor na coluna, como não passou para as pernas, ou seja, por enquanto eu não tenho artrose, é a primeira coisa que a gente tem para falar. A segunda, tem cura para artrose, ou somente tratamentos? Veja, artrose é o desgaste da coluna, e hoje a gente está enfocando a doença que surge disso, que é o estreitamento do canal lombar. Ele não volta, não regenera. Não regenera, ele é algo que a gente chama progressivo, ou seja, ele vai entrando no sentido de pior, a gente pode até melhorar, a gente vai falar como, mas não é algo que regride. Só um detalhe, a artrose é o desgaste que pode, se estreitar o caminho dos nervos, causar o que a gente está falando hoje, que é a estenose do canal lombar, causando essa dor irradiada para as pernas. Mas você pode também ter o processo de desgaste, que afeta só as articulações da coluna, sem apertar os nervos. Isso causa muito frequentemente dores na coluna sem as pernas. É o que a gente chama as artroses facetárias. Isso a gente vai falar nos programas mais adiante. Agora, no tocante, há o que fazer. O que a gente pode fazer quando se trata disso? Claro que em sintomas leves, que você tem só quando faz um esforço incomum, principalmente em pacientes de maior idade, mais frágeis, por outras razões de saúde, nós fazemos tratamentos menos invasivos. Ou seja, na ocasião dos sintomas, se dá uma medicação para desinflamar esses nervos que estão pinçados e diminuir os sintomas. E fazemos uma reabilitação com fisioterapia para recondicionar toda aquela musculatura e melhorar a força das pernas. Agora, em casos em que isso está piorando e a despeito do remédio o paciente está tendo sintomas não apenas de dor, mas de dificuldade de movimento, está limitando a vida dele para ir no mercado, para andar no shopping, quero fazer uma tarde com a minha família, não consigo mais nem acompanhá-los. Aí se encontra uma situação do ponto de vista mecânico, o nervo está pinçado e a menos que se faça uma descompressão, ele não tenha a melhora efetiva. Então, em casos menos intensos, repouso, medicação anti-inflamatória e até algumas técnicas de bloqueio para desinflamar aquele nervo que está pinçado e o paciente poder permanecer mais tempo sem os sintomas. Agora, se ficar muito intenso, limitando progressivamente até causando risco de dificuldade de movimento, a conduta certamente é cirúrgica e costuma ter uma melhora muito acentuada. E essas técnicas antes da cirurgia são feitas como? Em fisioterapia? Em algum exercício específico? Como que faz? Exato. O primeiro passo, naturalmente, é o diagnóstico para ter clareza de qual caminho seguir, qual é o melhor caminho para que o paciente se restabeleça, tenha exatamente o que ele quer, que é estar sem dor e sem limitação. Dado o diagnóstico, é um estreitamento não tão intenso, que não causa limitação importante no dia a dia? O ideal é tratar a dor com medicação e encaminhar para fisioterapia, no intuito de recondicionar a musculatura e para que ela tenha a sua atividade maior benefício possível nesse momento. Agora, se isso está progredindo, o paciente, ele está, digamos assim, apenas mascarando os sintomas quando usa o remédio, mas parou de usar, volta a ter dor, aí se torna até mais arriscado não fazer nada, ou seja, a doença é mais perigosa do que uma intervenção cirúrgica para que o paciente consiga ficar bem. E por mais que em outros momentos aqui a gente tenha falado que a atividade física é bom para tudo, dessa vez, quando a pessoa tem um problema assim e ele está se agravando, pode piorar nesse caso. Marisa, você tocou num ponto essencial, por isso que a gente fala realmente da importância do diagnóstico, porque imagina você que o seu nervo está pinçado, em termos simples, ele está ali sofrendo uma compressão, à medida que se alonga e à medida que se utiliza e se demanda no nervo, piora o seu sintoma, maior a inflamação se tornará. Então, na vigência da compressão, o ideal é não fazer isso, é o repouso, medicação, exercícios que mobilizam a região, mas que não alonguem, do contrário, você estará causando um prejuízo. Portanto, em situações em que a compressão, o exercício físico, ele propriamente piora, isso inclusive é a percepção do próprio paciente. a gente fala, doutor, de forma geral, todo mundo fala, tem que fazer exercício, mas eu não aguento, eu tento fazer uma caminhada, parece que só piora. E de fato, isso pode acontecer quando há uma compressão dos nervos. Por isso, até para fazer o exercício, para saber se a coluna está bem, sempre consultar o médico. Exato. Então, em linhas gerais, a gente não está aqui falando que o exercício não vai ajudar, na grande maioria das vezes, ajuda ao condicionamento, não só do ponto de vista da coluna, mas também para a saúde como um todo. Agora, em situações específicas em que os sintomas pioram a atividade física e tem de base, e essa questão do nervo pinçado, de fato, não é o melhor caminho. O ideal é sim fazer o diagnóstico assertivo para ir, como a gente falou anteriormente, escolher a melhor estratégia para cada um e poder chegar a ficar muito bem, aproveitar a vida, que é o que todo mundo quer. Com certeza. Quinta-feira que vem está de volta o doutor Vitor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Mar de Teodoro Américas. Doutor Vitor, prazer tê-lo de volta. Um abraço. Até semana que vem. É um prazer. Encontro todos na próxima semana. Um abraço, gente. Agora, 13h29, já está na hora do Repórter CBN, Elton Grimaldi. Então, vamos embora. Repórter CBN Repórter CBN